TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Hoje estamos na zona norte Conhecer o nosso amigo Dono C Vamos caminhar aqui Vendo o estabelecimento Mais um programa TV nas ruas Vamos ver isso aqui, família Vamos dar a van Negoci aqui na quebrada Falei para vocês Que hoje nós tínhamos Uma entrevista inédita Com esse irmão Que é de Vinião De correria da periferia TV nas ruas Transformando e evoluindo Hoje estamos aqui na zona norte Falando com um grande amigo meu De correria Do movimento hip hop Dono C Minha satisfação total Minha satisfação é minha E diz aí Como começou a sua história Diz pra rapaziada aí Da TV nas ruas Pode crer Minha história começou Com a maioria de nós Uma quebrada Sem oportunidades Sem chance Sem perspectiva Sem moral Sem muita Mano Sem ter o que fazer Até que chegou o rap E aí Foi a lavanda Que me trouxe aqui Na véspera De 2015 Pra estar recebendo vocês No nosso espaço Espaço de muita produção literária Muita ideia E aqui É um pouco O nosso queijão A gente produz ideia Arte, cultura E recebe a rapaziada também Legal Você me diz uma coisa Qual foi a sua primeira Obra prima Falou sobre o hip hop Sobre o conhecimento geral Sobre hip hop Eu falo Há algum tempo Primeira vez Que eu me vi Defendendo o hip hop Foi porque A gente é aqui na rua Porque eu nasci aqui na rua Esquiando Isso aí Mais ou menos Véspera da Década de 80 Começo da década de 80 Tá ligado? Aliás Começo da década de 80 Não Final da década de 80 Começo da década de 90 88 89 Mais ou menos Nessa época A gente colava na rua Com rádio igual esse Que você apareceu aqui A gente colava na rua Com radião e tal E colocava e ficava ouvindo som A gente ouvia muito som gringo Muita coisa da hora E tinha o momento Da voz do Brasil Nesse momento A gente entrava Com as fitinhas cassete Não era MP3 Não era CD Não era vinil As fitinhas cassete Que entrava na hora Pra gente não ficar ouvindo Orelhada de Voz do Brasil A gente ouvia a música E a música Cada um trazia uma fitinha A gente fazia competição Pra ver quem conseguia gravar Os bagulhos mais loucos Tinha que gravar os bagulhos De madrugada Porque não tinha Vinheta de rádio Esses bagulhos todos A gente gravava da rádio mesmo E tal E chegou o dia De eu levar a minha fitinha E tal E no momento da voz do Brasil Eu falei Coloca aí e tal E a gente começou a ouvir Quando No meio das músicas A gente ouvia muito Miami Bass Muita música dançante Muita dance music E tal No meio das músicas Começou a tocar Uma música Um som Que os pessoal Começou a me zoar tudo A loprar Na época não existia nem bullying E os caras começaram A me tirar E tal Mano Esse bagulho É essa música de caipira Os caras cantando errado Cantando porta Cantando Os bagulhos Puxando o R E tal Que bagulho é esse Cantando em português Era atiração O bagulho Cantar em português E no meio das músicas Americanas Tudo E aí Eu tava sendo aloprado Os caras Arranca essa fita E essa merda Os caras cantando tudo errado Esse bagulho São de maloqueiro Do caramba E nisso chegou um cara Mais velho Negão E tal Mais velho Que já ia nos bairros Mais avançados Quando ele tava com uma Fitinha cassete No bairro Ele já fazia os rolês E tal E já descontecava Então ele tinha uma moral Ele era mais considerado E quando ele chegou Ele falou Mano Que som louco Quem tá ouvindo esse bagulho aí Aí todo mundo apontando pra mim A fitinha É desse maluco aí É desse moleque aí E aí E aí falou Mano Esse som é muito louco Vocês vão ouvir Eu vi falar demais Desse bagulho Esse som se chama rap A gente não sabia nem o nome Do bagulho Isso aí é um rap E esse aí é um grupo Chamado Racionais MCs Vocês vão ouvir Pra caramba Essa música chama Pânico na Zona Sul Uma primeira versão Antes de gravar um disco Porque a gente pegou Peguei uma primeira versão Dos caras cantando na rádio E foi a primeira vez Que eu me vi Defendendo o hip hop De lá pra cá Mano Veio é tudo nosso Veio o hip hop está morto Hip hop é a lápis Literatura do oprimido E o sabotagem É a nossa munição Mais recente Que a gente tem usado Pra exterminar a ignorância Legal E a sua militância Como é que foi Dessa caminhada A militância também Já tem uns dias Só tá fazendo pergunta fácil Tá ajudando Porque assim Da onde que iniciou Nessa mesma rua Nesse mesmo lugar É onde eu nasci Onde eu morei Onde minha avó nasceu Onde meu pai nasceu Onde a minha família inteira Sempre morou Até que chegou um dia Uma pessoa Com um papel E esse papel Pra resumir a história Tirou a gente daqui Fui morar em Caracuíba E fiquei morando lá Mais de 15 anos Nesse ano de Caracuíba Minha família ainda é de lá Lá eu me envolvi Muito mais com rap Então quem quis também Achar que Que ia me zoar Acabou me fortalecendo Porque eu me fortaleci com rap Me fortaleci na quebrada Me fortaleci com os irmãos Muita parceria Muitos contatos É um lugar forte do rap Um lugar onde sai DBS Onde sai Que é Que é Que é Que é Meu É um negócio pesado Muita produção Assim Muita O pessoal vive a cultura E E lá eu discotecava Fazia Fazia meu córno Só que Como começou Foi perceber A força que tem a palavra A força que tem a palavra No papel escrito Se pode arrancar Minha família inteira De onde eu venho Pode construir muita coisa Muita coisa positiva também E nessa hora Eu comecei a cair de cabeça E foi perceber Que a escola estava ruim Comecei a fazer Movimento estudantil E foi perceber Que o rap É a voz E eu Passei a fazer Movimento hip hop E passei a militar E não parou mais Nessa luta toda Que a gente faz Nós brigamos pela voz Dos excluídos Sempre brigamos Pela voz dos excluídos Você também já fez isso Nessa militância Nessas corridas todas Você foi buscando também As suas pesquisas Sobre nosso movimento negro Sobre o comportamento Do negro Também Como você falou Na escola Mas você via Algumas dificuldades também De um negro Entrar dentro Da escola Ou também Da faculdade Que a gente Não tinha muito Essa visão da época A gente vê até hoje Isso é um tema Muito atual Enquanto a gente Está conversando aqui Tem uma meia dúzia De escola No estado de São Paulo Que está Cheio de estudante Acampado dentro da escola E eu era De uma época Que a gente queria Pular o muro Para sair da escola E ir para a rua E hoje a molecada Está entrando Para dentro da escola Para defender Ter educação Ter aquele espaço A escola é um dos lugares Mais terríveis Que eu já conheci Você entra dentro da escola E você percebe Que você está sendo Adestrado Para cair no presídio E falar Meu Estou no lugar Onde sempre estive Porque a escola é um presídio É 50 tons de cinza Por metro quadrado Tem mais grade Do que livro Essa escola tem Essa quantidade de livro Que tem é quebrada Que tem é quebrada Que tem é litera rua Que tem é os saraus E a escola é só cimento É só concreto Você não consegue ouvir sua voz A gente não consegue trocar Essa ideia Porque no meio Vai estar tocando Sinal de 30 em 30 minutos E mano Se você não consegue Ouvir sua voz Quando você vai responder Presente para a professora Porque aquilo ali faz eco Aquela quantidade De concreto armado Como que você consegue Se armar Como que você consegue Entender as coisas Como que você consegue Se concentrar E numa dessas Eu me achava um burro também Não é pra mim não Só que E hoje a molecada Está entrando Pra dentro da escola Dizendo Mesmo essa escola Ruindo o jeito que é Precisando de melhorar muito Ainda assim A gente precisa da escola Senhor governador Por favor Não feche a escola E abra presídio Feche os presídios E abra a escola Melhore a escola Porque a gente precisa De escola Pra poder fazer Que os pretos Pobres Periféricos Tenham acesso Correto Mas assim Agora vamos falar um pouco Sobre a Essa Empendedorismo Que você fez hoje Como foi que você Seu tudo isso Como foi A evolução disso Meu papai Então Isso aí é a negação A gente nunca teve acesso A nada mesmo Então quando a gente falava Meu A gente produz uns textos Aí Dá pra fazer um livro Dá pra fazer isso Virar um livro Só que livro Que nada Rapaz Vocês não sabem Nem escrever direito E mesmo se soubesse Isso aí não tem público não Isso aí A rapaziada Não tá querendo saber de ler não Não querendo saber de livro não E mesmo se quisesse saber Não tem grana pra comprar E se comprasse Não vai ser de vocês não E tal Então é isso que a gente Ouvir o tempo todo E foi puro ouvir isso E não acreditar neles Mas acreditar no que a gente Estava desenvolvendo Alguma coisa relevante Alguma coisa que fosse útil Pra alguém Em algum lugar Que valia a pena Ser construído A gente transformou o sonho A realidade da pior maneira Construindo com o próprio suor Lágrima O próprio esforço E foi assim que Fizemos o primeiro livro Que foi o Hip Hop Elapses Veio o segundo Tem até aqui Posso pegar? Pode pegar Coisa rara Mas ainda tá tendo O Hip Hop Elapses Foi o primeiro trampo Que nós fizemos Em formato de livro E a gente falou Caramba A gente consegue fazer um livro E não se contentou Só com um livro Porque é um livro só E é um livro mesmo Porque o pessoal Às vezes pega e fala Não é uma revista Não é só foto Não é só Sei lá Ilustração Não é um livro mesmo Várias ideias Aí fizemos um segundo Que veio com 60 autores 60 autores Da periferia 60 autores da quebrada Gente Inteligente Gente que tem o que dizer Enquanto a Academia Brasileira de Letras Tem 40 autores Desde quando surgiu Os autores lá São imortais Imortal é eu É o Sérgio Vaz É um cara da periferia Nibilizante Renan inquieto Não tem onde ficar imorto E aí Veio o primeiro romance Que é o Hip Hop O Hip Hop Está Morto E aqui já veio Com essa necessidade Porque a gente começou A perceber que A mesma dificuldade Que a gente tinha Fazer os nossos livros Outros caras também tinham Porque tinha mais gente Produzindo E não foi só um livro Que nós fizemos Nós montamos Um selo editorial Que virou a editora Lídera da rua E aí o Hip Hop Está Morto Veio na segunda edição Mais Uma mira mais Nervosa Então essa aqui É a nossa arma E na sequência Veio o livro Do Sabotage Um bom lugar É o clássico É o clássico Eu não consigo fazer música Se eu nunca ouvir música Na minha vida Então O Hip Hop Está Morto É um título Disney Polêmico Tem lá a sua dose De ironia Mas a gente tem que ser Crítico também Com a nossa cultura E não dá para julgar Um livro pela capa Muito menos pelo nome Exatamente Então é uma caixa de som Toda metralhada de tiro E com prefácio do Dexter E que conta a história Do movimento Hip Hop Sendo contado De uma maneira romanceada Mas são vários personagens Que a gente conta Personagens Carne e osso Reais Que poderia ser Como o Nego Chif Como o Carlinhos Do TV das Ruas Gente que está construindo O Hip Hop Há muito tempo Gente como Rony Yo-Yo Zé Brown E muita gente Que ajudou a construir O Hip Hop é construído Por pessoas como Bomba E Kylie J Fila Vida E a gente fala De Sabotage O Ginadi Esse é o começo Aqui é o começo Da biografia Para a gente fazer Falar sobre o O maestro do Canão E tal Então tudo começou aqui Antes disso Eu tinha produzido Um documentário De mais de 3 horas Chamado É Tudo Nosso E aí Ninguém falou assim Pô o cara é louco Colocar o nome De um vídeo Chamado É Tudo Nosso É tudo do Rap mesmo Será que é mesmo Ninguém me falou isso Mas quando eu produzi Um livro Chamado O Hip Hop está morto Que eu Não sou eu Que estou dizendo Que o movimento nosso Que a gente faz Que a gente ama Que nos resgatou Que é a nossa Bazuca Não sou eu Que estou dizendo Que isso está Emperrado Essa bazuca E que está morta É a sociedade Que diz isso O tempo todo Para a gente E diz de diversas formas E foi no momento Que a gente não tinha Essa possibilidade De fazer esse debate Que a gente Perdeu as posses Que a gente não tinha Mais as rádios comunitárias Você mesmo estava comentando Agora há pouco Da dificuldade Que a gente tem Dos bairros Que aconteciam Que juntavam a gente E cadê os bairros Cadê aquelas produções Cadê as festas de rua Cadê a movimentação Que a gente organizava Em torno Dessa cultura Ela desapareceu E eu não conseguia Fazer esse debate Em lugar nenhum Aí meu consolo Meu travesseiro Meu muro das lamentações Foram os livros E esse debate Eu fiz através do livro E legal Perceber que a maioria Entendeu Só que tem uma maioria Que não lê E não vai entender mesmo Vai ficar de chapéu Porque se não lê Vai ficar de chapéu mesmo Infelizmente Existe os cegos Que os cegos Eles não conseguem ver O tamanho da transformação Que é feito por trás De tudo isso Você é uma grande transformação Eu sou a grande transformação TV nas ruas É uma grande transformação Eu queria que você falasse Mais daqui a pouco TV nas ruas Vamos ali no nosso comercial E já voltamos com Tone-se TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Hoje estamos aqui com o Tom Nussi Você não conhece Poeta Escritor Você falou que não é poeta Eu já vi você declamando Um poema Então é poeta também É militante E tem outras coisas a mais Estrategista do hip rock Que faz É nóis E diz uma coisa O Tudo Nosso Como que foi aquela conexão Aquela conexão De Você está fazendo as conexões Com outras quebradas Outras regiões Outros estados Como que foi isso aí O Tudo Nosso foi uma saga Mas antes de falar da saga A questão da poesia Poesia é um estado de espírito Como você dizia Eu estou bem humorado Eu entendo dessa maneira Às vezes eu estou poeta Mas eu não sou poeta não Poeta é Sérgio Vaz Você é mestre Poeta nem brisante Renan Renan Quem quer Aí é poesia da melhor qualidade Bom Foi uma saga Foi uma saga De Mas não foi Não foi Nada Diferente do que a gente já fazia Nosso trabalho de militância Sobretudo Levando O primeiro livro Rodando com ele Fazendo atividades De lançamento Com ele Eu fui com uma camerazinha Como essa Que a gente tem aqui Na verdade não é tão potente Quanto A TV das ruas Está mil graus Está mais avançado Mas na época Era o que dava para chegar Com a tecnologia Era outra E tal A gente foi com a camerazinha Registrando Os debates As conversas Tanto é que não tem Não é uma entrevista Com pergunta e resposta Mas é as conversas Das pessoas Nos mais diversos lugares Então a gente rodou Praticamente os 27 estados Do Brasil Acho que é 20 Alguma coisa Tal A gente não chegou no Acre Roraima Rorã Rondônia Um ou outro que não Que a gente não chegou Assim Mais nas pontas Ali da Norte Ali Da região Norte Infelizmente Queria ter chegado Mas A gente mostra um pouco Pro Brasil O Hip Hop Que o Brasil Estava produzindo E Mais Alguns Países Acho que são Oito países Alguns da América Latina Dois da África África do Sul Quênia Que Na América Central Cuba Enfim Alguns países Que nós estivemos Circulando E registrando também Mostrando que Aonde você vai O Hip Hop Já chegou antes E Tem muita identificação Com as coisas Porque o Hip Hop É uma cultura Global É a primeira E única E é a maior Contra a cultura Globalizada Da história Ao mesmo tempo Ela é extremamente local Então Naquela sua região Ele vai dialogar Com aqueles elementos Culturais Daquela região E tudo mais Foi isso que a gente percebeu Isso que eu queria Passar pras pessoas A gente precisa de conhecer isso O Rap de São Paulo Que acha que é o Pá E é o Pá Para uma porrada de coisa Precisa de conhecer Alguma coisa Que está acontecendo No Nordeste Porque a gente A gente sabe O que está sendo produzido Na América do Norte Mas não sabe O que está acontecendo Na região central Do Brasil A gente não sabe O que está acontecendo Na região Nordeste Na região Norte E vale a pena saber Isso aí Veio de ver Por exemplo Um cara Que nem o Loto Que é um grafiteiro De Pernambuco Que Apesar de fazer grafite Usar as paredes Para pintar E tudo mais Ele não enxerga Mas enxerga Muito mais Que nós E muita gente Que tem a visão De acordo Ele canta Enfim É o cara Que dedica a vida Na cultura Hip Hop E perceber que essas coisas A gente não sabe disso A gente sabe Dos caras que grafite Lá fora A gente sabe Dos caras que dançam Sabe os nomes Dos caras Sabe tudo Mas não sabe Às vezes Tem gente que não está Nem se importando Com a gente Nem Podia estar representando mais Podia ser mais Mais firmeza Na postura Em compensação Que tem gente Do lado Um nego chique Que a gente esbarra Às vezes não está ligado Que o cara Berece um Oscar Entregado Então É isso que eu queria mostrar Que eu queria mostrar Os nego chique Do lado dos Dos nego chique Não tão conhecidos Então Essa é a ideia O que tem que melhorar Na política do Brasil Claro Isso vai melhorar muita coisa Talvez a gente pudesse começar Pelo povo E quando eu digo O povo Porque Pra quem que você votou Mesmo pra deputado Quem está lá Foi eleito por alguém Então Então A gente Tem uma mania De criticar E criticar é fácil Se criticar resolvesse Eu também criticava Então Tem muito que melhorar E a partir do povo Que dá voto De vez Que dá poder A esses caras Que representam o povo De um jeito ou de outro Eles estão representando a gente E eu não me sinto representado Muitas vezes Entendeu? Hoje em dia Está comum A gente criticar A política É comum a gente criticar É fácil Criticar a política Eu não gosto das coisas É fácil não É Eu tenho a impressão que Do mesmo jeito Que eles dizem Que O nosso movimento É Coisa de bandido Nossa cultura Nossa arte E tal É coisa de E tento criminalizar Nosso movimento Da mesma forma Dizem que Política é coisa de bandido E tento criminalizar A política Espera aí Se a gente faz política Ou não A gente não faz política Quando a gente faz um livro Faz uma música Se a gente está fazendo política Com a nossa arte Com a nossa produção A gente tem que ocupar Aquela política lá também E debater aquilo ali também Porque toda vez que vocês falam Vocês se posicionam Estão fazendo política Estão trocando ideia Que é altamente político Exato Então não dá para criticar política Política é o que a gente faz No dia a dia E a periferia está meio louca Às vezes querendo bater panela também Esquecendo que quem encheu O bandeco Para a gente bater bandeco Bater uma xepa e tal Foi É da gente levantar cedo Todo dia E tudo mais Mas alguém ajudou Que a gente conseguisse comer Três vezes ao dia As pessoas de maneira geral Que tivessem acesso A uma faculdade Tivessem acesso A Andar de avião A coisas que a gente não tinha acesso Anterior Então tem que saber disso também É por isso que eu construí isso E a gente que construiu Colocando esses políticos lá Então Às vezes a quebrada está meio louca Querendo bater panela Igual os boys Só que a gente não vai andar com eles E para os boys A gente não é igual Entendeu Então cada um do seu lado É o que é o nosso Se revisarem Fazer a sua revisão Por dentro Interior E saber que Quem comanda tudo isso Somos nós mesmos Entendeu Falando sobre o Ministério da Cultura Educação Que você acha que tem que ajudar Na periferia Como os músicos Os rappers Os escritores Vai a ascensão Do nosso movimento em si Melhorar muita coisa É necessário melhorar muita coisa É A gente O Ministério da Cultura Por exemplo O que pode melhorar? Tem que melhorar muita coisa Mas muita coisa já avançou A gente acha às vezes Que as coisas já estavam assim Não existia nem esse Ministério Nem Era tudo junto Com cultura Turismo Era uma coisa só E hoje a gente tem um Ministério Específico Para cuidar de cultura E por que não valorizar A nossa cultura na periferia Porque O que a gente produz aqui É cultura É arte E não tem apoio de ninguém Então Se o Se o poder público Nos apoiasse Apoiasse a cultura Popular A cultura de massa A cultura do povo A cultura que liberta A gente seria uma nação Muito mais avançada Muito mais inteligente E enquanto isso Os caras estão apoiando Apoiando as mesmas coisas de sempre Para o poder nunca mudar de mão Nunca mudar de lado Então a gente tem que fazer essa parte também Exigir Por exemplo Eu acabo de ser Participar de um processo Do qual Eu fui eleito O mais votado No estado de São Paulo Por um conselho De cultura E participei de uma etapa Nacional Onde tinha Quase 60 pessoas Do Brasil inteiro Na área de literatura E dessas 60 pessoas Eu sou um dos conselheiros Eleito Nacionalmente Para um conselho Nacional de cultura Do Ministério da Cultura Então Eu não fui eleito Para dizer que está tudo bom Eu fui eleito Para dizer que tem Muito a melhorar E tem uma cultura Que é invisibilizada Que nunca é vista Que sempre é deixada Para um segundo momento E as vezes Apinta um edital Ou outro E as vezes A gente fica se matando Também com os editais E não percebe O que a gente faz É muito mais forte Quando é comum E não quando você Está discutindo Uma vaga Ou outra E a gente começa A perder Se edital fosse bom Não chamaria edital Seria é de todos Então se não é de todos A gente tem que Ocupar os editais também Mas também perceber A limitação que isso tem É pouco para nós A gente tem que Alcançar muito mais Então é necessário Política pública De cultura para a periferia TV nas ruas Chegando finalmente Aqui então Estamos contando sim Estando sem satisfação total Foi da hora Essa entrevista Manda aí o contato Todo para a rapaziada É isso aí Isso mesmo Agradeço TV nas ruas É isso mesmo Na rua com certeza Sem cenário Sem maquiagem Você de São Paulo Que liga as pontes As quebradas todas E é desse jeito Para conseguir os livros Para conseguir Acesso a essa produção Que a gente vem falando Está fácil É só acessar www.literarua.com.br O Baguio chega na sua casa E não tem desculpa mais Para você ficar Para você ficar mal informado Então é só ler Se conscientizar Se informar O TV nas ruas está no ar Valeu Vai Olha só rapaziada Saiu de rolê Com o Tonicinho Que é como o Fabio Rogério Saiu de rolê Um grande abraço Entre as ruas Tamo junto 105 FM Espaço Rap Literatura Tonicê É isso aí Vamos ler Vamos ler para o Rogério Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Transcrição e Legendas Pedro Negri